Hoje eu trouxe uma dica muito bacana aqui para o canal, que é um verniz caseiro, onde nós vamos usar pouquíssimos materiais e super econômico. Dá para fazer bastante e economizar aí no seu ateliê, minha amiga. Então, bora lá aprender a separar os nossos materiais? Olá, minha amiga! Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer! Agora, amiga, se você ama artesanato, gosta muito de artesanato, você está no canal certo. Por isso, se inscreva aqui agora, ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo novo. Porque todas as terças, quintas e sábados, amiga, tem vídeo novo aqui no canal, muito artesanato. Aqui é puro artesanato. Então, se inscreva, tá bom? E outra coisa, se você gostar da dica, sempre deixa seu like e o seu comentário. Ah, compartilha com as amigas também, tá bom? Então, vamos ao passo a passo. Nós vamos precisar de uma cola para EVA e isopor. E essa daqui da Acrylex, tá? Tem que ser essa cola, não pode ser outra cola, tá, minha amiga? E álcool. Qualquer álcool que você tiver aí na sua casa. Álcool normal. E um potinho com tampa pra você armazenar o seu verniz, tá? Bom, a medida é o seguinte. É uma medida dessa cola, o vidrinho todo, tá? De 100ml para 100ml de álcool. A mesma medida do vidrinho, tá? Você usa a mesma embalagem, tá vendo? E coloca o álcool, tá certo? Não vai ter. Agora, se você... Esse é um verniz brilhante. Se você quer um verniz opaco, você põe meio vidrinho de álcool, tá bom? É só isso. E mistura bem com a cola, tá? Então, se você quiser brilhoso, é o vidrinho todo de álcool, a medida toda. Se você quer opaco, é meio vidrinho. Meia medida de álcool. A cola é um vidro todo, entendeu? Muito bem. Mexe bem pra misturar e depois fecha e chacoalha bastante pra ficar uma mistura homogênea, tá? E está pronto o seu verniz. Agora, minha amiga, é só utilizar na peça que você quiser. Eu tenho uma peça aqui, que eu usei com a tinta chalk paint, que eu já ensinei aqui no canal, tá bom? Então, eu utilizei esse vidrinho pra fazer o teste aqui com você, tá bom? Então, eu não fiz nada, não fiz nenhuma arte nesse vídeo. Somente passei a tinta chalk paint nele. E agora, eu tô passando o verniz. Olha como dá a diferença. É imediata essa diferença. Fica muito bacana as peças, viu, minha amiga? Vale muito a pena. Amiga, vou dar uma pausinha de um segundinho aqui com você, porque eu quero te dar um presente bem bacana. Que eu sei que você aí, minha amiga iniciante ou minha amiga artesã já profissional, que tá com o seu estoque aí bem abaruladinho, cheio de peças aí, que tá encalhada, que você não tá conseguindo vender. Eu tenho a solução. Eu vou te dar um mini curso com sete aulas da Karine Otto, pra você aprender a vender de vez o seu artesanato. Isso mesmo. É um mini curso gratuito de como vender o seu artesanato. Pra você ganhar, vamos terminar de ver o passo a passo, que eu parei aqui pela metade, que lá no final eu vou te ensinar como você vai receber esse mini curso. Combinado? Então, assista o resto do passo a passo, vai até o final que eu te explico como. Vamos lá? Bom, eu já fiz, já passei também aqui, ó, nesse porta-treco que eu fiz, com palito de sorvete. E ficou bem sutil, ficou muito bacana o verniz nesse material, que é o palito de sorvete. Ficou muito legal mesmo. Não ficou aquele brilho foscante, sabe? Um brilho bem sutil mesmo. E também, olha, depois de seco, ó, tá vendo o brilho que fica? Não sei se dá pra ver aí no vídeo, mas aqui tá bem legal mesmo. E eu também passei num vasinho que eu tenho aqui, de gesso, que não tem nenhuma tinta, nenhum acabamento, ó, gesso puro. Eu passei esse verniz e ficou muito legal. Ficou com brilho maravilhoso. Como eu disse no vídeo, eu não sei se vai dar pra ver muito bem. Mas eu garanto que vale a pena você fazer esse verniz e usar ele no seu artesanato, minha amiga. É muito barato, bem bacana mesmo. E você vai economizar uma graninha muito boa. Olha que brilho, tá vendo, ó, que dá na peça. Muito bacana, muito bacana mesmo. Vale a pena, tá? Olha as peças depois de seca. Dá pra ver o brilho? Não tenho certeza se vai dar pra ver no vídeo. Mas ficou muito legal, olha lá, o sem, o verniz e com o verniz. Dá pra ver, né? Espero que sim, tá bom, minha amiga? Se gostou do vídeo, deixa seu like. Se você não é inscrita, se inscreva aqui no canal. E eu te espero no próximo vídeo. Bem fácil, bem bacana esse passo a passo, né, amiga? Tenho certeza que você vai fazer muito e vai fazer sucesso aí no seu ateliê. Bom, Debbie, como é que faz pra mim receber o mini curso que você prometeu? Simples, amiga. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link do meu WhatsApp. Basta você clicar, deixar seu nome e dizer que vem do meu canal, que eu te envio na hora o mini curso gratuito. Só que você não esqueça de deixar seu nome pra eu saber com quem eu estou falando, tá bom, amiga? Agora, se eu demorar um pouquinho, não fique brava com a Debbie aqui, que assim que eu ver a sua mensagem eu te envio na hora, tá bom? E se você gostou desse vídeo, desse passo a passo, amiga, deixa seu like aqui pra mim, ele é muito importante, tá bom? Eu vou saber que você está gostando dos vídeos que eu trago aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque aqui é puro artesanato. E eu faço esse passo a passo pra você, minha amiga, com muito amor e com muito carinho. Então, de recompensa, eu peço só o seu like e os seus comentários, é claro, se você gostou do vídeo ou não, tá bom? Então é isso, minha linda. Um beijo no seu coração e eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau! Tchau!